Pô galera, mais um vídeo aqui, agora a gente vai tá trazendo aqui pra vocês, tá tendo um evento aqui da Shasun, que é a Dançarina Celestial de Vento O que a gente vai fazer? A gente vai lá fazer a análise dela, compensa gastar os recursos, gastar os tiktos, as coisas aqui nela pra pegar mais pedaço dela Isso eu acho que compensa, isso eu acho que compensa e o que eu indicaria fazer e o que eu vou fazer Então vamos entrar no livro, livro de monstros, aqui são dois pontos que a gente tem que analisar Primeiro é o monstro em si e segundo é os monstros da família dela, né, porque você pode usar os pedaços dela pra você dar como up skill Mas eu vou analisar aqui a primeira ela, ela é o monstro suporte, né, você clicando aqui ele fala como suporte Aí move os próximos aliados para atacar-se ao próximo, ao ser atacado primeiro quando tiver com baixo HP Então é a única característica que ela vai fazer Então a gente tem aqui, quando ela desperta ela vira Shasun, mostrando as habilidades Ataque básico, padrão, com bando no ataque, não tem nenhum buff, não tem nada Quando você pega mais dela, você ganha HP e esquiva Segunda habilidade, recupera HP de aliados dentro da área e aplica aumento de ataque Adicionalmente recupera HP de aliados acima de uma determinada proporção de HP E a quantidade de recuperação é baseada no seu HP máximo Então, ela aqui no último nível, recupera 41.6 proporcional ao HP máximo dela Interessante, bastante a porcentagem Dos aliados dentro da área, lembrando que é uma screen area, então vai recuperar de todo mundo E adicionalmente, então faz isso mais, aumenta o ataque da galera em nível 2 por 20 segundos Mas se o HP do alvo for 70% ou mais, quer dizer, tipo, tiver quase cheio ali, né? Faltando 30% para encher Recupera 30% proporção ao HP máximo Em HP máximo, aqui, deixa eu ver esse livro detalhe, HP máximo é acima de uma determinada proporção de HP Quantidade de recuperação é baseada no seu HP máximo Aqui ele fala que era o dela, acredito que isso aqui seja, não sei se é dela, se é do monstro Ele não deixa bem claro, mas acredito que seja dela Então, basicamente, isso aqui é bom para você, duas coisas Ou para você curar aqueles caras que tem muita vida Tipo, você meteu uma cura arregaçante nele e o cara ainda não ficou full Então, tipo, ela vai curar ele duas vezes Vai curar, o cara fica com acima de 70% e vai curar de novo, entendeu? É meio que para deixar o cara full vida Ou também, se você não colocar muito, muita vida nela Colocar defesa e resistência, por exemplo Ela vai curar a galera Como ela não vai curar tanto, se ficar um pouco faltando para a galera curar Ela vai curar de novo, vai completar, entendeu? Então, você pode fazer duas opções, isso para essa aqui é boa Ou para ela terminar de curar um cara que ficou com muita vida Que mesmo você runando com muita vida, não conseguiu curar tudo ele Que é muito difícil Apesar que ela tem um cooldown de 5 de mana em 30 segundos Mas, ela tem essa tipo, meio que uma cura dupla numa cura só Ou se você também, você pode ficar meio que livre Se você tem uns caras que não tem muita vida Para deixar ela mais tanque, com resistência e com defesa E para ela não recuperar tanto no HP A gente diz que ela vai meio que curar duas vezes Interessante, ok? A segunda habilidade, aí já é um pouco menor, né? 4 de mana, 24 segundos Aplica a recuperação contínua em si mesmo É igual a proporção do... É igual a proporção do HP do membro do time Com a menor proporção do HP E a si mesmo para aquele com maior proporção de HP Tá, vamos ler aqui Recuperação de HP nível 1 Ajuda a proporção de HP baseada com aliados Então, vamos entender o seguinte Lembrando que o grupo são 4 pessoas Então, por exemplo, ela vai pegar o HP dela Ela vai receber nível de recuperação contínua Aqui, pelo menos que ela fala só nela Recuperação contínua a si mesmo Aí ela vai pegar o HP dela E da outra pessoa do time que tá com o HP mais baixo Vai ver qual que é o HP de vida Ah, por exemplo, sei lá Tem um outro carinha que tá com a fulvida Ela vai encher a vida dela e do outro Porque ela vai igualar o HP do outro Lembrando que esse efeito aqui Se for que nem o Summoner Sword Sky Arena Se você tiver com o irrevogável Ela vai encher a vida do mesmo jeito Porque ela não tá curando, recuperando a vida, regenerando Ela tá igualando o HP, entendeu? Então seria nesse sentido aí Aí ela faz isso Aí ajusta pra um só O que eu achei meio falho é isso aqui, ó Aqui ela aumenta a recuperação contínua pra dois times E a única coisa que ela muda é que aumenta a recuperação contínua, né? Pra dois E ajusta o HP de todo time Se você usa ela Um outro como algo pra recuperar a vida E um outro pra virar a pessoa com a vida máxima Só vai ter mais um monstro do seu time, entendeu? A menos que essa skill Quando ela fala pra todos Mas ela fala pra todos os aliados Por exemplo, se eu tiver, sei lá, voltando contra o boss Se ela pegar tanto os meus monstros E os monstros dos meus aliados Aí ok Você vai usar isso aqui na ult Tipo assim, ela vai encher a vida de praticamente todo mundo E dá par, entendeu? Os seus monstros Os monstros dos outros Que os dois caras que tá com você Aí beleza Aí se tiver na guild Na batalha da guild Isso aqui não funciona Que vai com a 24 pessoas Recuperar a vida dos 24 Mano, essa skill aqui na ult É boa Agora se for pra mais uma pessoa só Achei meio fraco isso aqui Mas fica interessante Então Esse monstro aqui Lógico que eu vou pegar Porque o jogo vai dar de graça aí pra você Mas eu não vou gastar recurso nela Porque ela é um monstro que tipo assim Ela contém duas curas aqui Se bem que é uma cura Com a mana muito alta Quando você deixar ela Então teoricamente Você vai precisar Tipo Se você tiver com a mana cheia Você usa duas vezes Se deixar ela em segundo Plano ali Ela vai a cada 30 segundos Então tipo assim É muito alta Essa aqui é um pouco menor Então teoricamente Você vai acabar utilizando mais essa skill Do que a outra ali Aquela aí é mais Se você tipo Sei lá Os caras tá na bit E você quer recuperar Você deixa encher mais um de mana Pra fazer isso Seria até melhor Porque ela recupera de todo mundo Essa aqui só vai recuperar de todo mundo Se você tiver na ult E essa aqui ainda dá o buff de ataque Então acho que essa skill Realmente quer mais ult Mas eu achei um pouco cara Por isso que eu não vou estar upando ela Eu achei tipo assim Ela é boa Ela é ok Dá pra você utilizar em algumas situações aí É uma cura Mas eu acredito que tem monstros melhores Entendeu? Aí o que eu vou aproveitar Pra fazer nesse evento Eu vou guardar recurso Pra deixar pros outros Lógico Eu não vou ficar O ser fio Eu vou ver se eu vou dar Porque eu ainda tô com um pouco de cristal E tudo mais Aí eu vou dar uma analisada Mas os tickets eu não vou gastar Vou segurar Pra deixar pro monstro futuro Aqui Os outros monstros aqui Eu dei uma olhada mais por cima Tem essa de luz aqui Que é interessante A de dark Eu não analisei Mas eu também tava pensando em outro ponto Tipo assim Você vai pegar os seus recursos Pra conseguir um monstro 5 estrelas Pra pegar um monstro Que supostamente Se talvez você pegar um outro monstro LD dela Que seja bom Que pelo que eu vi Que o de luz é boa Pra você dar upskill Então tipo assim Sendo que você pode ter Devilmon Tá certo que Devilmon é difícil Mas eu acho que tipo assim Não vale O recurso de pegar um monstro 5 estrelas De evento que tá vindo aí Na minha opinião Eu vou apenas guardar Os tickets de entrada Dessas coisas assim Os normal do diário Eu vou fazer Lógico Eu vou gastar Então acho que eu vou acabar Pegando pelo menos uma dela Pra tá fazendo isso daí Agora se você quiser Diga aí pra gente Por que você pensou em utilizar Qual que é a composição Qual que é o objetivo Ou por que Ah vou fazer ela Porque eu achei ela bonitinha Gostei da skin dela Da transformação né Aí vai de cada um de vocês E manda e deixa aí pra gente Nos comentários Mas no meu intuito O que eu vou fazer Eu vou só guardar mesmo Os tickets de repetição As outras coisas Deixar pra usar em eventos futuros Caso venha outro mob E o dela eu vou fazer só O que normalmente eu vou fazendo No dia a dia E vou acabar completando os pontos Pra pegar mais dela Beleza? Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você Que assistiu o vídeo Até o final E assista outros vídeos No canal E aí E aí Obrigado.